Com tudo isso que aconteceu para unir as pessoas, eu vi que você trabalha muito com a harmonia, trabalha muito com a felicidade das pessoas, com a prosperidade, com o equilíbrio. E qual a sua opinião das famílias se reunir? O que você pode me falar sobre tudo isso? Bem, eu acho que nós realmente, esse momento planetário é um momento importantíssimo para que a gente possa se interiorizar e começar a se autoconhecer, a olhar para si de outras formas. Essa vida louca que a gente vive, na correria, o tempo todo, situações de problemas e precisa trabalhar, ganhar dinheiro, e é filho, escola e uma coisa atrás da outra que não dá tempo para que a gente olhe para si, para que a gente questione o que é que nos faz feliz. O que é, qual é o significado da vida da gente, o que a gente está fazendo aqui nesse planeta. Porque senão a gente vive como robô, acorda, come, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, dorme, e essa rotina é incessante. Então, eu acho que é um momento de pausa para que a gente olhe para si mesmo, para que a gente olhe ao nosso redor, para que olhe o coletivo, para que dê importância ao cuidado das pessoas, e para que a gente lhe dê importância à vida. Dá importância à vida, mais do que aos problemas, às situações. O que eu gosto muito de falar, porque isso é uma regra que eu tomo para mim, nos últimos anos, eu entendo muito, na verdade, eu coloco muito a minha energia, e a minha atenção no mundo da energia. Porque se a gente for estudar um pouquinho de física quântica, a gente vai entender que 0,00001% do universo é matéria. E 99,9999% é energia. Então, quando a gente pega esse corpo aqui de matéria densa, essa realidade física mais densa, a gente começa a compreender que isso é uma parcela minúscula do que é toda a realidade. O meu corpo é uma parcela ínfima de quem eu sou. Quando eu começo a tirar todo o foco da minha atenção, concentração e energia no corpo físico, eu começo a me conhecer e perceber a grandeza de que cada ser humano é em corpo de luz. Nós temos o corpo etérico, emocional, o mental, espiritual, o nosso corpo de luz. Nós todos viemos de uma mesma fonte. E essa fonte que é que dá vida a tudo, que a gente pode chamar de Deus, de universo, seja lá o que for, é puro amor. Nós somos fonte de puro amor porque nós viemos de uma fonte de puro amor. E pelo histórico do planeta Terra, nós viemos passar por uma experiência encarnada, por uma experiência de realidade física. Então, quando o espírito tem um corpo físico, ele consegue experimentar um monte de coisas. nós vivemos num mundo de diversidades imensas. E isso é maravilhoso porque a gente vem experienciar coisas, vivenciar coisas. E nessa experiência, nessa vivência, nós acabamos hipnotizados nessa realidade física e acabamos esquecendo de quem nós realmente somos. Então, quando eu tiro a minha atenção total da matéria e começo a colocar a minha atenção no mundo da energia, eu entendo que o mundo da energia é um mundo sem forma. E a minha mente dá forma para aquilo se manifestar, seja lá o que for. Então, uma das leis universais que não falha é assim, aonde você coloca a sua atenção, aquilo cresce. A tal da lei da atração. E aquilo vai crescer conforme o seu ponto de vista. Então, se eu tenho um ponto de vista extremamente positivo em relação a uma situação, provavelmente o que vai se manifestar em relação a essa situação é um resultado positivo, da forma que eu dei atenção. E uma outra lei universal também que a gente não pode esquecer é que assim, não é o meu ponto, não é a... É, porque eu vivo essa realidade, eu tiro conclusões sobre elas. Então, eu crio um ponto de vista, mas é justamente o oposto. O meu ponto de vista é que cria a realidade. Então, e uma coisa confirma a outra. Então, eu digo que é tudo o contrário do inverso, do oposto que a gente aprendeu até agora. É verdade. É verdade.